B.J. Basques Meu Deus do céu, eu tô pendurado, o que que tá acontecendo? Eu tô grudado aqui! Socorro, socorro! Ai, colou minha cara, vocês têm que me ajudar! Gente, vocês não vão acreditar o que que colocaram em mim! Eu tô comendo a parede! Eles bem colocaram minha boca na parede! Ai, que horror, que nojo! Eu tô com fita adesiva nas minhas mãos, mas eu acho que tem como se soltar! Olha! Vem aqui, cuspe! E eu não posso nem você, já... Balança, 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 e foi! Ah, consegui! Fica aí, eu ajudo a gente! Tá bom, eu vou ajudar você! Ai, pronto! Ele te deu você, me ajuda! Agora vamos puxar ele! Ai, tá grudado, tá doendo, tá doendo! Ai, minha mãozinha! Vem! Soltaram! Obrigado, gente! Vocês são os melhores amigos! Vem, me solta! A gente sabe disso! Eu fiquei muito triste! Sabe o que que aconteceu aqui? O quê? Eu não entendi nada! Uma criança, ela pegou a minha cauda e começou a me balançar, assim, ó... Blum, 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 blum... Meu Deus, mas cadê a cauda dele? Ela quem? Ah, a criança gigante! Eles queriam me comprar, mas daí sabe o que que eu fiz? O que que você fez? Eu fingi que eu tava estragado, aí eu fiquei tudo mole! Eu acho que eu tava dormindo nessa hora! Eu também, nem vi! Vocês são dorminhocos! Nunca nem vi! Tem sido levado pra outro lugar e vocês não iam fazer nada! Ai, a gente ia morrer sem ver! A gente não ia nem sentir a dor da morte! Pois eu ia! Ai, que horror! Olha, já que assim, acho que hoje essa loja tá fechada... Bom, acho que já fecharam, assim eu espero! Nós podemos brincar aqui com os outros brinquedos! Do quê? Olha o menino mijando! Ai, que nojo! O menino mijão, olha ali, gente! Credo, ó, corujita! Olha aqui, credo, que feio! Eu vou tampar meus olhos! É, tampa os seus olhos! Olha aqui o que eu achei! Uma bola! Não é uma bola, não! Lero, Lero! É minha, é minha, é minha! Lero, Lero! É minha! É minha! É minha! É eu que vi primeiro! Gente, parem de brigar! Ai, eu que vi primeiro! Ai, olha a bagunça que a gente fez! Ai, gente, derrubou tudo! Eu coloco de novo, eu sei onde coloco aqui, ó! Você derrubou tudo de novo! Olha aqui! Guerra de pinos! Guerra de pinos vai ser demais! Vou quebrar esse pino na sua cabeça! Não, guerra de pinos! Eita! Vou te jogar lá pra baixo! Toma, toma, toma! Tô chegando! Toma essa! Eu venci! Errou, vocês caíram! Acho que você não venceu, não! O lagartizho caiu em cima de mim! Uou! Você é uma bola! Tá bom! Agora, vamos jogar esse jogo certo! Dois vão ficar aqui! Ó, menino gato, vem aqui comigo! Vamos deixar primeiro as mulheres irem! Ó, você vai ter que tentar derrubar o máximo de pinos possíveis! Vai! Vai, corujita! Tá bom! Vai, corujita! Vai, corujita! Tá bom, vamos lá, então! Já! Um, dois... Vai logo! Anda! Três! Deixa eu empurrar! Tá difícil! Um, dois, três! Uou! O que você tá fazendo, corujita? Tu já perdeu! Derrubou só um, derrubou só um! Ih, isso é roubo! Ai, socorro! Agora é minha vez! Tá bom, vai lá, sua vez! Eu vou pegar a bola aqui! Ah, racha! Um, dois, três... Vem, corujita! E vai! Vai, 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 bolinha! Vai! Uou! Derrubou três! Ué, agora eu vou lá pro Limbo! Uou! Minha vez! Você foi muito bom! Já sou eu! Vai! 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 Pera, que tá errado! Isso é roubo! Isso é roubo! Toma, toma! Roubo dos grandes! Eu vou me esconder! Ele roubou da gente! Volta aqui, seu ladrãozinho! Vou me camufrar aqui, eu acho que ninguém vai me ver, pessoal! Cadê ele? Você viu ele? Aqui, corujita, aqui, ó! Não! Você! Impostor! Impostor, o seu padrão! Você quer derrubar ele? Vai! Vai, 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 vai! Eu vou derrubar vocês, hein! Não vai, não! Vou sim, quer dizer... Você é ladrãozinho! Eu tô onde ninguém consegue me pegar! Três, dois, um... Vou dar um chute, já! Chuta, chuta, chuta! Segura em mim, corujita, pera aí, ó! Eu vou pegar você! A gente vai girar! Eu vou pegar você! Eu! A gente vai... Aí, se traiu! Meu Deus, o que é isso? É um helicóptero de gato! Segura em mim! Pera! Pera! Aí, gira agora, gira agora! Gira, gira, gira! Ai, eu também quero girar! Ai, ele não consegue brincar com a gente, ó! Quem disse que eu não conheci? Ai, meu Deus! Chegou aqui! Pra estragar tudo! Não vou estragar nada, não! Vamos lá, gira, Ando! Eu tô me segurando! Ah, mas ele tá atrapalhando! Ai, socorro! Ó, faz assim, ó! Como se você estivesse rodando! Vai rodando! Vai rodando! Vai rodando! Balançando! Bumbum! Vai rodando! Ae! A onda bobosta vai ser pega-pega! Pega-pega! Ih, mas vem brincar de helicóptero aqui, ó! Uhul! Ai, mas eu já desisti! Essa brincadeira tava muito chata! Olha só! Um, dois, três e... Vamos pular e... Uuuu! Uuuu! Me damos helicópteros! A gente caiu o helicóptero! Cadê aquele lagartista ladrãozinho? Aqui, corrupto! Tá com a cor, Gita! Quê? Não, não tá comendo, não! Não, cor, Gita! Tá com o menino gato! Corre! Corre, corre, corre! Vem, vai me pegar! Corre, corre! Corre! Ai, meu Deus! Cuidado que ele tá louco pra dar uma olhada na gente! Vai pegar você! Não vai, não! Não, pega e pega a corujita! Tá comigo! Ai, meu Deus! Vai, vai! Segura ele! Pega aí, corujita! Pega! Ah, corujita, você não pegou! Não! Agora eu vou pegar ele! Vou pegar ele! Ele vai pegar ele! Peguei! Não, eu caí! Ei, corujita! Não, não vale! Não vale! Claro que vale! Peguei você! Peguei você! Pegou ele! Peguei você! Peguei você! Não! Não! Peguei ele, menino gato! Ah, eu também! Não! Ai, meu Deus! A gente vai morrer! A gente vai virar brinquedos empalhados! Já que o menino gato já virou, vamos virar junto com ele! Ai, deixa o like e se inscreva no canal que nós vamos virar brinquedos empalhados! PJ Masks pela vitória comemoramos! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite, o dia é só vamos! Vamos! A gente vai virar brinquedos empalhados! 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 A gente vai virar brinquedos empalhados!